A parte, Senhor, meus irmãos, vem deixar uma palavra aqui pra vossas vidas, pra que você possa começar um dia acreditando, confiando em que Deus pode fazer coisas sobrenaturais na vossa vida. O que eu quero dizer pra você na história? Sara, mulher de Abraão, ela era estéreo. Rebeca, mulher de Isaac, ela era estéreo. Raquel, mulher de Jacó, ela era estéreo. Aí é onde eu quero chegar. Nada, absolutamente nada na sua vida será capaz de frustrar os planos de Deus. Que você receba essa palavra, continue confiando, caminhando, acreditando, mesmo que tudo esteja ao contrário. O mundo esteja de cabeça pra baixo, a vida esteja de cabeça pra baixo, o vento esteja soprando ao contrário. Confia, acredita que Deus pode fazer tudo. Lucas 1,37, nada para Deus é impossível. Receba essa palavra no nome de Jesus. Amém? Fata-se. 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 Tchau.